Hoje a gente vai fazer mais um episódio, episódio 37 da nossa série de Hardcore do Power World. Mano, sejam bem-vindos caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Caiu de paraqueles no vídeo, vale ressaltar que tem uma série inteira com muitos episódios pra você assistir, tá? Bastante emoção, bastante coisa legal e a gente tá chegando no final dela. Hoje, como prometido, a gente vai na Torre do Victor, beleza? Na real, eu ia fazer a Bela no ar hoje, mas eu vou deixar ela como o último objetivo pra gente. Por que você casa para deixar ela como o último objetivo? Porque a preparação tá tensa, tá tensa, tá? Eu tô já há uns três dias farmando e coletando recursos para fazer a minha frota de mísseis, tá ligado? Eu tô com 7.190 mísseis, eu acho que eu chego a uns 3, né, ou aos 10.000. E isso vai ter 500 mísseis pra cada noob atirar nela. E a gente vai tentar levar ela assim, beleza? Só pra vocês terem uma ideia. Leva muito tempo pra fazer isso, leva muito tempo pra preparar isso tudo. Principalmente no hardcore, sem alterar parâmetros de mundo, nem nada. A gente tá fazendo isso na raça. A galera tá farmando madeira aqui porque é o que faltou pra gente poder fazer mais pólvora, pra fazer mais mísseis. Mas, mano, sem mais delongas, vamos lá. Assim, hoje, né, lembrando que no último episódio, a gente foi lá e lutou contra o Paladios e o Necromos. Porém, a gente só conseguiu pegar o Paladios. Então, hoje, a gente vai pegar o Necromos. Vou tentar pegar mais uma vez a Bazuca Lindária lá do Gerdrago. E aí, depois, a gente vai lutar contra o Victor, beleza? Que é a última torre que falta pra gente vencer todas as torres. E aí, depois, amanhã, né, basicamente, a gente lança o episódio com a luta da Bela Noé. Pra lutar contra a Bela Noé, eu vou ter que fazer uma arena específica. Então, eu vou deixar pra fazer no dia, tá? Porque eu preciso das bases que eu tô usando agora justamente pra fazer as coisas que precisam ser feitas, tá ligado? Que é tipo, ah, eu tô farmando lá na outra fazenda fluido de pau, fazendo bridging, fazendo as paradinhas. Por exemplo, eu não tenho pirim perfeito pra dar mais dano nela, então eu tô fazendo pirim. Essas coisas estão sendo feitas e preparadas pro episódio que vai ser... Vamos colocar como o final da primeira temporada. Porque, como eu falei no último episódio, segunda-feira tem novidades. E essas novidades podem ser maravilhosas, podem ser novidades que vão chegar logo ou que vão demorar muito pra chegar. Então, a gente vai saber na segunda que vai ter o evento da Xbox. E no evento da Xbox, o Power World falou que vai fazer um anúncio grande lá, beleza? Agora, o que é esse anúncio grande? Não sei. Eu chuto que seja sobre a nova ilha, sobre a nova atualização grande e tal. Eu não sei, vamos ver. Não vou botar minha mão no fogo, porque pode ser que seja coisa boa, pode ser que não seja nada demais. Pode ser que eles falem do Arena Power World de novo e vai ser uma... Mas tudo bem. Enquanto isso, vamos abrir uns anúbis aqui. Aí você fala, por que você tá fazendo anúbis? Ah, pra gente colocar os caras pra ficar na torreta lá, né? Porque, assim, o dano não vai ser baseado no dano deles, eu acredito, né? Tem um dano fixo do míssel, que é o míssel que eles vão atirar e tal. Eu não sei, na real, eu não fiz nenhum teste em relação a isso no passado e não fiz ainda, sobre o que faz com que eles atirem mais ou causem mais dano. Cada um vai ter, numa média, de 500 munições pra atirar nela. Então, vai ser bastante coisa, né? Mas eu já tô dando spoiler do próximo episódio e não é isso que eu quero fazer nesse daqui, não. Depois eu abro esses ovos aqui, tem sorvente que eu tô brindando pra fazer 100%. Aí ali eu tô fazendo ali a tropa dos Pirim. É isso, vamos que vamos. Agora, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou primeiro levar aqui um Jet Dragon. E aí depois a gente brinca de levar o Palá dos Necromos. Tecnologias, a gente precisa liberar aqui, né? A gente precisa pegar a última pra liberar aqui e depois a gente vai ter pontos livres pra poder zerar isso daqui e tudo mais. Então, vamos lá, vamos lá. Assim, eu não pretendo parar com a série de Power Word, tá, pessoal? A série de Power Word, ela vai continuar no canal, independente, os outros vídeos, novidades, dicas, muitas outras coisas, mas vão continuar saindo de Power Word no canal. Porém, o conteúdo total que a gente tem atualmente já vai tá zerado, né? Então, a gente vai ter que esperar sair coisas novas pra lançar uma segunda temporada do Hardcore do Power Word, beleza? E com isso em mente, né, pra não deixar vocês e pra agradar grande parte de vocês, eu fiz várias votações aí e tô deixando votações na aba da comunidade pra vocês votarem, né, nos próximos jogos que a gente vai fazer série. Eu já fiz um teste com o Valheim, né, não se saiu tão bem, não sei se o pessoal chegou a receber notificação do vídeo, não sei, às vezes o YouTube não entrega, mas caso você não tenha visto, vai lá dar uma conferida. É um vídeo bem legal, a gente fez nesse mesmo padrão, bem editado, bonitinho, legal, pra deixar todo mundo feliz. E eu pretendo, né, fazer isso com outros jogos também, né, talvez fazer um teste com o The Ring pra ver se funciona. O Stellar Blade, que vai lançar, já lançou, na verdade, acho que é a hora que esse vídeo tá saindo, já lançou, eu já fiz alguns vídeos sobre, também pra trazer ali uma... uma novidade legal. Nossa, Frostalion, vacilação, hein, Frostalion. Puts, grila. Aí, ó, toma. É isso. Beleza. Fechou. Nossa, ele segue mesmo depois. Beleza. Ficou de bola, toma. Agulhão. Nossa, não pegou. O golpe mais forte dele não pegou. Piver Dash, calma com ele. Play. Ó. Blasamute. Pum. Massarico, né, Blasamute não, né. Blasamute era o antigo nome dele. Nossa. Eu fui muito pra perto. Toma. Acho que eu não vou capturar ele, não. Talvez capture sim, porque talvez ele seja útil. Porque assim, ó, vou ser bem sincero. Falando um pouco mais sobre o plano da Bela Noa. Eu não sei, na real, se vai dar certo, tá ligado? A gente tá com planos de fazer aquilo que eu falei pra vocês. O cara meteu o pé. Nossa, que dano. Quando eu tô em cima dele, os golpes de gelo são aprimorados, tá ligado? Então eu bater em cima dele funciona bem melhor do que qualquer outra coisa. Ó, toma. Tá vendo? Foi. Não! Calma, calma, calma. Veio. Veio de primas. Sucesso. E não dropou o que a gente precisava, mas tá valendo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no Palácio de Necromos, mas como eu tava falando, eu não sei se o plano vai funcionar, tá ligado? Eu não sei se os mísseis vão ser suficientes pra levar a Bela no Alíbero, tá? Eu sei que a Bela no Alíbero é normal, beleza, vai ser fácil. Você mata ela com 10 mísseis, muita gente já fez. O primeiro cara que fez isso foi lá na gringa, depois o pessoal aqui viu o vídeo dele, fez igual, né? Foi bem assim. E eu não sei se pra Bela no Alíbero isso funciona também, tá? Da Bela no Alíbero eu não vi. Eu vi que na Bela no Alíbero a galera faz as duas bases, com dois times, com tudo dourado, três bazookas. É uma preparação absurda pra fazer a Suprema, né? Mas pra fazer essa daí, eu já não sei como que é, tá ligado? Eu não sei se a tática dos mísseis funciona. Vamos descobrir isso na prática. Se não der, a gente tem que ter um plano B. Meu plano B vai ser colocar todo mundo que tiver na base nível alto. Vou chutar aqui, ó. Vim aqui, ó. Por nível. Vou upar um pouco do Jet Dragons que a gente tem, né? E uma galera. A gente depois ataca todo mundo lá e aquele abraço, mano. Receio que Deus quiser. Vale ressaltar que a gente combinou, todo mundo, né? No caso, combinou que na raid, a regra de quem morreu não fica morto, né? Só no combate normal. Então, acho que é mais de boa, porque a gente ataca todo mundo lá. Eu sei que ela é muito forte, ela vai dar muito dano em todo mundo. E é isso, beleza? Fora isso, vamos que vamos que vamos. Eu tenho coisas pra mandar fazer aqui. Vem cá, cadê? Pra fazer algum outro negócio que agora eu não lembro, mano. Nossa, tava na minha cabeça. Agora eu não lembro. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ainda bem que eu joguei aqui no deserto. A gente precisa pegar Dase, né? Pra poder fazer as nuvens do regresso. E também precisa pegar órgão elétrico, tá ligado? Pra fazer os lança-foguetes. Porque, na verdade, não é órgão elétrico, lança-foguetes. Tô viajando, né? Deixa eu subir aqui e eu vou ver rapidinho o que precisa. Só pra não esquecer, pera lá. Não, é... Tá, circuito elétrico a gente já fez 200. Falta prego, cimento. E falta minério de carvão. Esse minério de carvão aqui que a gente acha aqui, tá vendo? Como eu desfiz a minha base pra fazer a outra, eu perdi todo o meu minério de carvão. Perdi não, gastei, né, no caso. Então, o que eu vou precisar fazer no fim das contas? Outra base de minério de carvão, né? Ou, na real, ir buscar minério de carvão suficiente pra fazer duas... É duas mil? É, são 20? É isso mesmo. Duas mil barrinhas ali. Tranquilidades. O resto a gente tem. A gente só precisa do minério de carvão mesmo. Mas o resto tá de boas. A gente passa um tempinho farmando entre esse episódio e o próximo. Eu não queria ir de dia. Por quê? Porque eu só preciso do Necromos. Eu não preciso do Paladios. Não que eu não vá enfrentar eles dois, mas... Não preciso. Pra que você vai enfrentar os caras que você não precisa, tá ligado? Cadê? Falta quanto tempo? Ih, falta muito tempo. Vou passar aqui o time skip aqui rapidão. Pronto. Vamos lá. Será que eles vão anunciar que a árvore vai abrir pra nós? E eu ficaria feliz. Eu acho que seria top. Mas, né? Acho que ainda tá longe. Dado que essa atualização que eles falaram é só no verão. Não sei. Ah, ele saiu de perto. Saiu de perto do seu amiguinho? Dragão Meteoro. Sai, 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 sai. Nossa. Sai de mim. Toma. Concela. Opa! Vem que vem. Vem, Necroms. Ó, Necroms. Nossa. Achei que ia acertar um amigo... Pro irmão dele lá do outro lado, ó. E o Dragão encarando ele de perto, ó. Dançando, menino. Vem, Necroms. Bora. Porque depois eu vou precisar pegar outro se eu quiser fazer um deles pra mim, tá ligado? Ele é uma das melhores montarias. Ele tem pulo duplo e tal, os de chão, no caso. Opa, calma lá, jovem. Ih, nossa, do nada eu subi. Vem não, vem não. Segura aí. Se guarde na sua insignificância. Seu vacilão. Olha. Maçarico. Calma com ele, vai. Maçarico. Você tá com um golpezinho? Ah, é que eu não coloquei o tornado de fogo nele. Ah, jovem. Achou que eu não tava preparado, né? Vem, bola de fuego. Ah, agora tô com calor. Maldito deserto. Tá com calor. Tacou. Cai no chão. Joguei. Cadê? Joguei. Puto, o irmão nasceu. Sai daqui. Nossa Peguei? Peguei Agora eu não aproveito Caralho, já veio cobrir o tabu Irmã, sorte dupla Você é louco? Vai, irmão Agora é a vez do Shadow Beak Ensina pra ele o que é dano Vai Ficou ceguinho, né? Ele errou Ele tava cego Opa, hoje não Depois ele ia fazer o Shadow Beak Tancar o bagulho, mas não Toma Shadow Beak Isso, era disso que eu tava falando Toma Ah Claramente um Calgnito Dois Calgnitos ia aparecer e me ferrar Sai daqui, Calgnito Ai, ai Aê, carai Calgnito, ajuda a nós, Calgnito Vem, Calgnito Ou não, né? Laser negro Mas quando eu tô com ele Parece que ele dá muito mais dano, né? Hoje não, hoje não, hoje não Oh, 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 oh Divino desastre Toma Os combos ficam muito mais legais Quando você Usa Nossa Hoje não Ai, meu Deus Caracas, achei que... Meu Deus do céu Uh, você é louco Deixei por um segundo que aqui Aquela agulhada ia me destruir Mas ainda bem que não Deu bom, deu bom Pegamos outro Outros dois lendários Muito boa luta Muito bom, muito bom O cenário foi favorável aí pra gente O outro nasceu no finalzinho da outra luta A gente veio muito tarde Mas, mas tá valendo, tá valendo Nossa, ó A gente não ganhou nada, né? Não ganhamos... Dessa vez a gente não droppou nada lendário Como da outra vez Mas eles vieram bons Com status bons E agora, pessoal A gente tem todos Toda... Na verdade, todos não Porque falta a Bela no Alíbero Calma lá, calma lá Tá, mas a gente tem todas Todas as palpídeas Pelo menos todas que tem Por enquanto Na verdade Eu dou pra fazer um vídeo Que tem os paus que estão na base Só que aí É muita especulação E pouca veracidade, tá ligado? A gente tem lá na base de dados Mas Falar pra vocês É interessante pensar que Segunda-feira a gente vai ter novidades sobre isso Então eu vou esperar segunda-feira Pra gente falar sobre Agora A gente vai lá no Viquitinho Menino maroto Nossa, porque eu guardei o diamante aqui Vou guardar isso e isso Guardar isso Guardar isso O resto é resto Você tem que ficar com a gente Tá E aí Qual é o rolê agora? Agora a gente vai lá no Victor, tá? A batalhar a última torre Porém Todavia, entretanto A gente vai precisar de um time Time ok, né? Vamos dar uma olhada No nosso Paladios De Necromos Eu não vi se foi Masculino ou feminino Que a gente pegou, né? Ó, a gente pegou um feminino O outro que a gente tinha pego da outra vez Era Ah, os dois são femininos Vou ter que pegar mais um Mas tá bom, vai Mas ó, a gente deu muita sorte De já pegar o cara com Brutamontes, mano Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu nem vi o IV deles Deixa eu ver o IV deles Só pra vocês se ligarem Mas Qual que é o detalhe agora, tá? A gente vai enfrentar o Victor Que usa um Shadow Beak Que tem golpes de gelo Então Usar nosso Dragão Contra ele Seria bom? Seria massa Mas Ele vai tomar muito dano, tá? Vou levar esse time Vou levar esse time O time mais especializado que eu tenho Acho que é o time mais forte que eu tenho Até o momento Né? Depois a gente vai pegar Fazer nossa Belor Numa Suprema A gente vai fazer uma galera Suprema Mas isso daí Futuramente, né? A gente vai tendo ali Novos avanços Uma coisa que eu até pretendo fazer, tá? Dependendo da expansão Como que vai ser a próxima expansão do jogo, né? O resto do game que os caras vão lançar Eu pretendo talvez Resetar Não resetar todo mundo Perder tudo e tal Não Mas tipo, por exemplo Pô, meu time Fazer time novo Do zero, tá? Mas é só uma ideia Isso daí fica pra posteridade aí Quando a gente for realmente fazer isso daí A gente decide Como que a gente vai fazer isso daí Beleza? Então sem mais delongas Vamos lá no viquitinho Viquitinho Fala aí É que se eu for com essa roupa aqui Eu vou passar frio, né? Fazer o seguinte, então Fazer isso aqui Aí a gente vai lá Por que eu tô tentando dar teleporte no armário? Ah, verdade Lembrei o que eu ia fazer Pô, cara Ó, 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 ó Colocar aqui, né? Colocar os ataques Tempestade e fulgor no meu bicho lá Cadê? A gente tem bola do pesadelo Eu acho que ele já tem Meteoro do dragão já tem Estouro do dragão já tem Agulhão de nevasca já tem Iceberg tem Baforado de ala já tem Ó, a gente tem os ataques de terra também bons aqui Pra colocar no Anubis depois Aqui tem os ataques de raio Ou a gente tem os ataques bons Explosão suicida Rájada pau Só que esses aqui a gente não pode colocar, né? Então os caras vão se explodir A gente tem ali o da grama também, né? Cadê? A gente tem aqui, ó Tornada, rajada solar A gente tem quase todos os golpes Super poderosos do game Tamo bem de golpe Fazca relâmpago Taos Piscil de gelo A gente tem quase tudo Deixa eu ver aqui pra ele A gente vem Coloca Tiro de fogo é bom Porque ele fica atacando toda hora Mas a tempestade de fulgor É muito mais forte Eu acho E ela não é tão demorada É 18 O outro é 3 Se não me engano, né? É 2 É, então Sei lá É bastante, né? E a outra dá 80 Eu consigo dar É, não E eu Infelizmente eu vou continuar com o tiro de fogo Porque acho que o tiro de fogo Ele vai atacar muito mais vezes Inclusive, ó O míssel de gelo também faz a mesma coisa Deixa eu só ver se o cortador de gelo É 10 segundos O cortador de gelo Míssel de gelo é 3 segundos É, não tem nem comparação, né? Tornado de grama Vinha espinhosa Todos os golpes do verdeste demoram um pouquinho Já o Shadowbeak tá tudo lá Lá é longe, né? A gente pode colocar Ó, a esfera negra é bom, né? Vê Ó esse golpe da esfera negra dele Bola do pesadelo é bom? É bom Mas A bola negra Escuridão Ó, esse aqui causa Mais 65 de escuridão Causa 35 de escuridão Vou colocar esse aqui Porque atira mais rápido G-Dragon O sopro do dragão Tem o estouro do dragão E Ele não tem o tiro do dragão Que cretino Até a hora estouro, sopro Ó Eu vou levar o G-Dragon Porque ele é o que causa mais dano Porém, ele é também o que leva mais dano, né? Porque o cara lá é de gelo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá É isso A gente tem isso aqui Pô, vamo aumentar o HP dele Vamo aumentar o HP dele Pronto Aumentar o HP A defesa do menino O resto da galera tá Tá bem, né? Depois a gente tem que resetar Ou trazer ali Umas melhorias aí pra galera Mas Por enquanto Tamo que tamo É Tem uma coisa quebrando? Depois eu quero pegar Mais itens lendários, né? Pegar as paradinhas Que eu falei É que tem que Mano, é muito tempo de farm É muito farm É muito farm Você matar 4, 5, 6 vezes A galera Chegamos aqui Queima de amos De metal refinado 3 Ó É o meu Roxo De metal refinado Tipo assim A gente taca o de metal pau? Tá, né? Mas Sempre bom ter Vocês estão prontos? Então Sem mais delongas Vamo lá Calma aí Calma aí Calma aí Lá Lá eu não vou sentir frio Nem calor Então já vou fazer o seguinte Vou colocar isso daqui Aqui Bora E aí lá A gente A gente Victor Só entendi porque Ele tem poderes de gelo Ele no caso Beleza Ele é um cientista E tal Mas A vida é essa Olha o Shadowbeak Mano Victor E Shadowbeak Vai lá Maçarico Nossa Ele tem 200k de vida É quase uma bela no ar normal Só que eu não tenho ajuda da base inteira Nem no caso É no X1 É no X1 Ai ai Nossa Nossa X-Dragon Tá maluco Tomando dano Que não era pra você Amigo Vem Carrega Os caras se travaram Toma Boa 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 Quase, se ele toma uma desce. Ai, 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 ai. Nossa, igual pega através da parede, né? Eu esqueço desse taque. Bem, Viquitinho. Uh! Comei dan. Caí na moralzinha ai, amigo. Ai, ai. Uh! Uh! Toma, leu! Tipo assim, dá pra você fazer combos melhores, pessoal? Claro que dá, tá ligado? Eu poderia vir aqui com um Jedi Dragon perfeito, né? E... Com vários... Ups de dragão. Né? Ou até mesmo... O... Pode ser qualquer um com vários ups, tá ligado? Tem vídeo da Bela no Alíbero. Com vários ups. Já olha que ela nem consegue ser perfeita, tá ligado? E ela destrói esse maluco. Ai, ai, eu tô vacilando. Maçarico, arrebenta ele. É que ele não toma aqui na ki-up, tá ligado? Nossa, eu acho que ela foi demais. Você é louco. Nossa. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Vai, Frostalion. Ai, segura, arrebenta ele. Toma, 2k. Nossa. Nossa. O Frostalion tá forte. Vai, fala dele. Ó, ó, ó. Não toma muito dano. Ele não toma tanto dano. Porque ele tá atacando de gelo, né? A força do Estalion tá... Tanca bem. Agora os ataques darks... Conseguem dar um pouco mais de dano nele. Como é que aqui dá pra ajudar os pilares de segurança aqui? O problema é que tem golpes dele que atravessam o pilar, né? Mano... Será que eu consigo matar ele a tempo, gente? Essa vai ser minha dúvida. Passando... Toma. Vai, Shredo Bic! Nossa, Shredo Bic. Que porcaria de bola negra é essa? Eu vacilei. Usou um golpe decente nele. Arremessou mal pra cima. Cadê ele na vida do meu bicho, né? Não, o que você está fazendo, irmão? Não, o que você está fazendo, irmão? Não, o que você está fazendo, irmão? Agora estou com receio do dano, não dá, tá ligado? Meu Deus Eu consegui escapar Por muito pouco Mano, eu tô usando a flecha de veneno Agora que eu vi E eu quase me matei Só nessa brincadeira Flecha de veneno dá muito dano Nossa, quase que eu fui de base Só por tirar o bicho Uma flecha de veneno Uma flecha de fogo A gente vai estar usando isso Mas eu não tô usando Uh, sai Sai de mim Nossa, ainda bem que ele não usou nenhum golpe Caralho, maçaricos Tá difícil aí a vida, né Toma Boa 30k de vida Só Só não, né É, Vickitinho Isso é chato, né, irmão O veneno sai rápido de você Vai, vai, segura Olha os dois se batendo Pra ver quem Tem feito aqui na Na bala Não catou? Não catou, mano Ai, sai esferas negras Sai de mim Cadê, cadê, cadê Cadê Pra ajudar ele Que senão ele vai morrer Ai, ai Tá maluco Vai, galera Falta pouco Um minuto Nossa, esse cara Ai, ai Gente do céu Meu Deus do céu Esse cara tá difícil Não tô tomando dano O cara não tá tomando dano Por que que o cara não tá tomando dano? Morri, 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 morri muito Cadê meu bicho? Eu não tô tomando dano, velho Tá apugado Sei lá, falta 40 segundos Senão eu não vou conseguir Falta 2k de dano Vai, 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 vai Meu Deus do céu Vai, 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 vai Bazuca 200 de dano 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 Faltando muitos poucos segundos Uma vitória Muito difícil Mano, vocês viram? Ah, não usa ninguém perfeito Mano, todos os perfeitos Alguns deles quase foram de base Tá ligado? Se não fosse perfeito Os caras iam embora E iam junto Nossa, mano Isso é louco Quase Quase não foi por tempo Mas conseguimos Conseguimos, mano Vitória Insana Nos últimos segundos ali Quase morremos Beleza A gente tomou uns golpes Que não era pra gente ter tomado Aí que o moveset dele Pega muita área E é muito Mano, segue muito E ele atravessa muito o mapa Ixi, velho É complexo Porém Deu tudo certo Vencemos ele A torre final Está vencida Dentro do Power de Hardcore Mano Foi Foi uma das lutas Mais Daora Assim Tipo Eu já lutei Contra ele antes Mas agora No Hard Foi daora Porque por mais que eu estivesse Com a galera forte Mano Não ia tancar não O Verdash Ia te bem Se eu deixar o Verdash Ali por muito tempo Se pá Ele ia rodar O Ice Gurt Foi o que mais Estancou Está com uma defesa Boa Mas os dois Aqui estão de parabéns O dano O dano base Foi eles Tá ligado Teve uma hora ali Que acho que Deu uns bugs Vocês viram Que a vida do cara Não descia Por mais que o cara Levasse dano A vida dele Não caía Mas Foi bom Mano Foi bom pra caramba Foi daora Levamos Pegamos nosso lendário Agora No próximo episódio A gente vai Vencer a Bela Noir Libero Que é o dobro da vida Desse cara Em 10 minutos Vocês confiam? Vocês acreditam? Então Eu também Vamos descobrir Quero saber se vocês gostaram Comenta aí embaixo A gente vê no próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui